Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Olá! Nós somos as Adrianas do Corpo em Movimento e estamos aqui hoje com mais uma aula sensacional pra você. Pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre exercícios funcionais com uma garrafinha. Nós colocamos o nome garrafinha porque nós temos uma garrafinha que tem areia dentro e dá um pouquinho mais de força pra você fazer os exercícios, tá? Mas se você tiver um halter, pode ser ele. Um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, então isso vai ser o suficiente. No nosso, nós temos uma garrafinha, tá? Pra ficar mais fácil pra você em casa. Exatamente. Pessoal, e hoje antes da gente iniciar essa deliciosa, essa aula que tá imperdível pra vocês, nós vamos falar um pouquinho da importância do ser, da gente, né? Da importância do bem-estar que a atividade física faz na sua vida. De você cuidar da sua mente, do seu corpo. Nós somos uma coisa só. Só que se vê... Corpo, mente e alma. Exatamente. E se a gente tem um desafio na nossa vida, a gente tem que encarar da melhor forma, tá? Porque com atividade física, nós vamos melhorar a parte hormonal, vamos melhorar o nosso condicionamento. Metabólica. Muito, nós vamos melhorar a nossa imunidade, nós vamos ganhar força pra gente combater tudo que vier na nossa frente. Dri, quantos milhões de células nós temos no nosso corpo? 100 trilhões de células. Trilhões. E elas estão todas ao seu favor. Você comanda. Uau. Você comanda. Uau. Então tá tudo aqui, ó, na mente. Gente, fantástico. Sim. Então se você quer alguma coisa, pense com a palavra positiva. Seja uma pessoa positiva. A gente tem que acordar muito bem disposta. Agradecendo. Independente de religião. Não é isso que é o foco, tá? É o agradecer, é o acordar bem e colocar como metas. Trabalho, família, atividade física. Lazer. Lazer, né? Ter o tempo pra cada, pros filhos, né? Então isso você vai conseguir comandar o teu tempo. O tempo é ao teu favor. Você tem tempo pra tudo. E precisa ter tempo pra atividade física. Exatamente. Pra você relaxar a sua mente também. Exatamente. Não pode ser só lá em cima. A mente precisa relaxar. Muito. Como o corpo também. A gente relaxa quando tá dormindo. Mas e a mente? Ela também precisa relaxar. Isso. Então nós estamos aqui iniciando nossa aula com essa dica maravilhosa pra vocês. Seja positivo, seja persistente. Não desistem em nada da sua vida. E se der uma preguicinha de fazer exercício, manda essa preguicinha. É hora. Vem com a gente. É. E vem com a gente que as Adrianas vai dar um jeito em vocês. Tá bom? Vamos deixar você com muita energia. Exatamente. Porque a aula de hoje, Dri, olha... Nós fizemos com muito amor essa aula. Nós fizemos com muita dedicação. Independente de você, nosso querido amigo que tá nos acompanhando agora, essa aula vai ser pra você, pra qualquer outra pessoa. Por quê? Vai ser na sua intensidade. Sim. E é bem gostoso. Porque qualquer dúvida que vocês tiverem ou tiverem alguma sugestão, converse com as Adrianas. Manda aí. Manda mensagem no Facebook, no Instagram. Nós temos o nosso estúdio, que chama União Estúdio Personal, localizado aqui na região do Campolim, numa paralela, né, Dri, da João Wagner Way. Mande mensagem, adicione a gente no Facebook, no Instagram, a gente tá lá. Tá bom? Todinhas pra você, gente. Vamos explicar então a nossa aula, Dri? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos começar com aquecimento. Rapidinho, nós vamos fazer as duas aqui pra vocês. E depois, a nossa aula vai ser assim, nós vamos fazer dois exercícios e um coringa. Lembra que a gente sempre põe um coringa pra acelerar aí o seu metabolismo? Então hoje vai ter um coringa. Então são três exercícios, aí a gente vai pra outra série. Três exercícios e mais uma série. Então são três séries com três exercícios, né? Dois exercícios localizados e um coringa que vai ser mais cardio. Sempre o mesmo coringa, gente. Sempre o mesmo. Ele vai ser feito em todas as séries. E vocês vão na sua intensidade, tá bom? Então tente aumentar, dar o melhor de vocês. De desafio. Exatamente. Então agora é o horário de você se hidratar, tome uma boa água, esteja com uma roupa confortável. Tênis. Exatamente. Empurre o seu sofá no lugar, não tem desculpa. Cuidado que eu não passei em nada. Isso, de não treinar com as Adriadas. Então empurra, se programe, né? Fale agora, eu não atendo o celular, agora é o meu momento. Aquecimento. Coloca no silencioso agora. Tá bom? Vamos começar então. Vamos começar com o aquecimento. Eu vou dar início aqui pra vocês. Vai lá, Adri. Vamos aquecer o corpo, acordar o corpo. Aqui, ó. Vai lá. Sobe o joelho. Puxa, sobe o joelho. Esquece de respirar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira fundo. Aí, Adri. Agora. Agora puxa o cúmulo atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, quatro, sete, oito, nove, dez. E pra finalizar a corridinha, ó. Vai lá, no lugar, no lugar. Vai, vai. Três, vou virar de lado. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Respira, ó. E vai, vai. Acordei. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez. Faz pra nós. Ótimo. Então, primeiro, aqui, né, Adri? Isso, ó. Puxou. Puxa. Muito bem. Dá uma acordada no seu corpo, tá? Por quê? E lá atrás. Isso. Nós precisamos aquecer nossas articulações. Ah, mas hoje o dia tá muito quente. Gente, temperatura corporal não significa aquecimento articular, tá bom? Então, precisam aquecer. É mais importante do que qualquer alongamento inicial. É o aquecimento articular e da sua musculatura. Tudo bem, Adri? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, ótimo, né? E aí, tão bem aquecido. Se vocês quiserem, poder... Faz a mesma série. Faz a mesma série. Mas eu já tô bem quente, né? Deixa eu pegar aquela vinha pra gente conversar. Isso, legal, Adri. Então, nosso primeiro exercício vai ser um agachamento isométrico com socos frontais. Vamos lá, Adri? Isso, olha lá. Agachou. Posição de ficar aqui na frente. E dá um soco lá na frente. Isso. Contrai bem o abdômen. Olha, como o cérebro dentro, contrai o abdômen. Respirando com o quadril. Tá lá. Quando conseguir descer e o joelho não tá passando na ponta do pé. Isso. Nós vamos fazer quantas refeições, Adri? Olha, de 20. Que é esse de 20 a 30 refeições. Agora, tem mais um, né? Então, nós vamos fazer agachamento com o afundo de lado e socos laterais. Tá? Aqui. Isso. Olha só. Olha que exercício bacana. Então, você puxa e empurra os braços com a garrafinha lá na frente. Isso. É um exercício que exige muita coordenação motora. Ótimo. Observem lá, Adri. A nossa querida Adri modelo. Que está com bronze desse verão, gente. Prontal agora, né? Isso. Esse é o nosso exercício coringa. Olha só. Todos os exercícios terão esse movimento. Tá bom? Que é o coringa. De abrir e fechar. Abre e fechar, então... Desce. Você conta 10 segundos. Vamos lá? Ótimo. Agora, com a segunda série. Primeiro, quer fazer de lado pra vocês observarem a minha coluna, tá? Vai lá. Desce bem. Isso. Tudo bem? Olha como ela está aqui, sentadinha. Mantenha a coluna reta, ó. Não fica aqui, ó. Com a coluna. Abre o peito. Isso. Respirar. Não esquece da respiração. É muito importante nesse exercício pra você prender bem o abdômen. Agora, lateral. Afundo. Isso. Afundo. E puxa. Isso. Ó. O braço vai junto, eu tô alternando, hein? Essa sequência tá trabalhando bastante membros superiores e inferiores, tá? Glúteos, coxas e braços. Em todo o braço. Isso, Dri. Agora? Outro lado. Outro chinelo. Ah, não. Do outro lado, né? Do outro lado. Tá, desculpe. Vai lá, Dri. Um. Dois. Tem um lado que é mais difícil que o outro. Porque é que exige muita coordenação. E a gente não tem um lado igual. Nem nas forças. Mas o exercício é pra isso. Pra gente conseguir igualar essas forças que no dia a dia a gente fica com uma bolsa. Mais de lado. Forçando mais um lado que o outro, né, Dri? Muito. Vai lá. Agora, colite nela. Prontal. Solta. Solta. Perce. Sobre. Nove. Aê. Isso. Muito bem. Muito bem. Vamos para a terceira série. Muito bem. Desse o primeiro bloco ainda, hein, gente? Só com uma dediladinha aqui. Agacha. E um solto lá na frente. Contra bem o abdômen. Respira fundo. Coloque energia nesse movimento. Tudo bem, Dri? Sim. Pressione esse abdômen pra dentro. Pra ativar essa região do corpo também. Desse ladinho. Olha lá. Um. Dois. Três. Isso. Quatro. É um skipper esse, né, Dri? Isso. Oito. Força. Respira fundo. Pode fazer mais devagar. Pode fazer mais rápido. O importante é você fazer no seu tempo e na sua velocidade. Respira fundo. Priba mão. Cuidado com o movimento. E o nosso amigo Coringa. Aí. Olha a garrafinha que tá dando barulho. Tá vendo? Essa garrafinha tá cheia de terras pesadas. Acabamos. Acabamos. E aí? Cansaram? Ó. Vou tomar bolinho de água. Vai lá, Dri. Vai lá, Dri. É tudo bom. Se hidrate aí. Então vocês entenderam o nosso primeiro bloco. Agachamento isométrico com soco frontal. Nós fizemos 20 vezes. Agachamento no afundo lateral. Alternando os braços. Fizemos 10 vezes de cada lado. E o exercício Coringa. Que era o polichinelo frontal. Abrindo e fechando os braços. 10 vezes. De 10 a 20, tá bom? Veja quando você consegue fazer. E agora eu vou mostrar com exercícios direitos. Agora? Elevação de joelho. Unilateral. Com desenvolvimento. Alternando os braços lá em cima. Tá bom. Então vai levar o joelho com o braço. Braço aqui, ó. Mantenha a garrafinha aqui no ombro. Vai ser um de cada. Vai ser um de cada, ó. Uh, uh. Isso. Faça os joelhos alternados. Tá vendo, ó? Você sobe direito e o braço esquerdo. Só que mantém o braço aqui. Não deixa cair, ó. Mantém aqui. E só sobe e desce. Isso, Dri. Estende lá o braço. Junto com esse, nós vamos fazer o agachamento lateral isométrico com remada alta. Mais um. E? Isso. Agora o lateral, ó. Desce na lateral. Joga o bumbum lá pra trás. Eu vou ver se querem observar. Vai lá, Dri. Querem que as lágrimas. Vai que dá. Dá assim. Lá, desce. Ó, só de um lado. Um joelho tá flexionado. E o outro tá estendido, ó. E o pé tá inteirinho no chão. Tá bom? Se quiser, unir as garrafinhas, Dri. Pra elas não entenderem. Isso. Muito bem. Dez. Troca o lado. Agora essa perna vai flexionar e a outra vai ficar estendida. Vai. Sobe. Força. Tenta unir as escápulas, ó. Aqui lá atrás. Esses dois lacinhos que tem no meio das nossas costas. Isso. Oito. Isso, Dri. Nove. Dez. Aí, Coringa. Aí, agora vamos lá, Coringa. Fecha. Vai lá. Um, dois. Força. Três. Respira. Quatro. Prendecer. Tenta unir. Seis. Isso. Sete. Mantenha o braço lá em cima. Oito. Nove. Muito bem. As ombra. Vamos lá. Tudo bem? Gostaram desse segundo bloco? Ó, lá em cima. Tem bastante energia, hein? Olha lá em cima. Isso. Ó, é um lateral. O movimento. Sobe e volta. São movimentos com coordenação motora. Nós vamos usar muito. Tá? Isso. Então, foca. Pensa no movimento. Vem aqui com a gente. Não fica pensando em nada. Senão, a gente não sai o movimento, tá? Vai começar o encaixamento, ó. Lateral. Com remada alta. Então, você puxa e volta. Contra bem esse abdômen. Inspira embaixo. Solta em cima. Muito bem, Dri. São dez repetições para cada lado. Do outro lado. Esquina. Solta. Olha a postura do pé, que ele está bem posicionado no chão. E a Adriana, ela está com uma boa postura. Isso que é o mais importante. Tá bom? Tudo bem, Dri? Agora o Coringa. Olha o Coringa. Para aumentar esse gasto calórico de vocês. Muito bem. Eleva bem, eleva bem. Respira fundo. Põe o mais com energia, se move bem. Vamos lá. Terceira série, Clínica. Isso. Vai dar saúde. Vai lá. Subiu. Opa. É onde cada vez. Vai lá. Sobe bem esse joelho. Quanto mais a gente subir o joelho, mais a gente trabalha o abdômen. O core. Que é essa parte da frente e de trás da coluna. Vai, Dri. Isso. Estende bem esse braço. Sobe bem o abdômen. O joelho. Aqui. Vai trabalhar o abdômen. Eu estava na minha cabeça. Isso, Dri. Isso. Lateral agora, ó. Joga o bumbum lá para trás. Isso. Força. É muito importante trabalhar as costas também. Para a gente ter postura. Postura para tudo. Postura perante a vida, né, Dri? Com pensamentos positivos. Exatamente. Vai lá. Inspira. Fecha esses cálculos lá atrás. Sobe no movimento. Esse exercício de trabalhar além das costas, os ombros. Estão bonitos, né? O ombro bem trabalhado, bem definido. Isso. Agora a coringa. Vamos lá. Olha a coringa. Inspirou. Abriu e fechou. Dois. Isso. Solta o ar. Solta. 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 Sete. Oito. Nove. Aí. Muito bem. Agora quero madrinho. Vamos tomar uma água, né? Tá muito quente. Tá muito quente. Nós vamos... Vou tomar uma água também. Para a gente ir para o nosso terceiro bloco. Terceiro bloco, nós vamos fazer o afundo isométrico. É com um tríceps coice, lembra? Ótimo. O afundo com tríceps coice e elevação de joelhos alternado com rosca direta. Ótimo. E o fortilão. E o fortilão. É um desafio. Vamos lá? Vamos. Sou eu, né? Sou eu e você. Isso. Então vamos lá. Primeiro é o afundo com tríceps e lateral. Vamos tentar. Ó. Deixa eu ver se eu vou me posicionar aqui. Ui, pode um pouquinho mais para trás. Depois eu devo ir posicionando bem para ajudar a ajustar o joelho. Ótimo. Vai descer. Olha só. Observe no joelho da vida de bem para cá. Não to afastando da ponta do pé. É uma vez um bom afastamento anterior ou posterior, que é esse movimento diferente da. E olha o que você vai fazer. E sustenta. Olha só. Olha que movimento bacana. Certo? Ela tá em exomevia. Ativando toda a região de membros inferiores, que é glúteos e quadríceps. Isso. Pode tocar. Nelinho, eu tô com a conversão. E lá no braço, ela tá ativando toda a região. Claro, no coro. E ativando tríceps. Olha que bacana. Esse movimento é sensacional. Muito difícil. Mas é muito bom. É muito bom. Agora vamos fazer busca. Subindo a perna de novo. Vai. Olha só. Vou de lado. Puxa e volta. Muito bem, menina. Movimento mais coordenado. Isso. Mesmo que tá trabalhando o teu corpo como um todo. Respirando na fase de força e soltando o ar. Ótimo. E depois nós vamos entrar com o nosso polichinelo, que é o nosso exercício corinha. Então, tudo bem, gente? Vocês estão gostando? Se vocês estiverem muito cansados, coloquem uma distância maior pra vocês. Sentam um pouquinho, tomam um ar, igual a gente pausa. E volta com as Adrianas, tá? Vamos lá, Adri. O afundo agora, isométrico. Acho que um pouquinho mais dele dá pra ver seu pezinho aqui. Opa, mais pra cá. Aê, ótimo. Melhorou? Vamos descer. Ó, aqui no afundo a pontinha do pé tá sempre no chão. Só a pontinha, o calcanhar não encosta no chão. Esse é um erro comum. As pessoas querem pôr o pé inteiro no chão. Aí você não consegue fazer o movimento certinho. Vai lá, Adri trocou o lado. Desceu. Flexiona. Isso. Agora, ó, a garrafinha, vocês estão percebendo, ó, ela não passa o bumbum. Ele vem até o bumbum só, ele não vem até a frente, ó. Do bumbum pra trás, ó, como o tríceps já trabalha. Isso. Vai lá, Adri. Sobe. Se tiver alguma coisa mais pesada pra fazer o bíceps, né, um outro... Pode ser arroz, feijão, mas pesado. Eu acho que a gente já faz 5 quilos, seria ótimo. É verdade, Adri, 5 quilos, quem consegue, claro. 5 quilos. Se você tá iniciando agora, mantém a garrafinha. Polichinela. Eu vou começar a polichinela. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, se der 20, vem com a gente. Tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Estão gostando? Ó, eu saio de lá cansada, não é fácil, tá? Não é mesmo. Respirar. Vou me manter a pose aqui pra vocês, que eu não tô cansada, porque é mentira, eu tô cansando. Isso, ó. Respira fundo, ó, no movimento, vai ser a última série desse movimento. Isso, Adri, ó, lá atrás, desce bem o joelho, quanto mais você consiga até sair da frente, posiciona-se bem na coluna. Se você encostar no chão, faz. Melhor se conseguir encostar. Muito bem, Adri. Respira, ó, a direita tá fazendo na lateral pra vocês observarem melhor o movimento. Isso, ó, respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Continua. Continua. Isso, muito bem. Respira fundo. Tudo bem, gente? Estão gostando? Mas ainda tem muitos exercícios pela frente. Não saiam daqui com as Adrianas, tá bom? Fica com a gente mais um pouquinho. E nós vamos entrar com o polichinelo lá. Aê, continua como assim. Põe intensidade nisso. Força, força, força. Vai, Adri. A gente começou de 50 repetições agora? Era 50 repetições? Olha só. No dela, é 10. No meu, é 50. Ela é amiga da onça. Não, é mentira. Ela caiu bem. Ela caiu bem. Ela caiu bem. Fique em forma. Você contou um brigadeiro pra ela. Olha só. Isso já não é amiga. De verdade. Isso já não é. Já não é. Bom, nós vamos agora para o nosso último exercício. Respira um pouquinho ali. Que é isso. Então, respira, toma uma água, se recupera. Nós vamos entrar no nosso último bloco de exercício. Nós vamos ativar a panturrilha e a remada. Tá bom? Não, a... O peito. Isso. Nós vamos fazer a panturrilha com o peito e a remada. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês primeiro como que vai ficar. Remada baixa e inclinada com a panturrilha. Então, a gente vai descer. Vai um pouquinho mais dele pra lá. Vai descer pra cá. Aí. Vai descer com a perna. Bem pouquinho flexionada, tá? Mais reta que você puder. Puxa, que bom. Então, observa o meu pé. Nós vamos fazer a panturrilha. Nós vamos subir. Você está conseguindo observar o meu pé. Subir na pontinha do pé e voltar junto com a remada. Tá bom? São dois movimentos aí. Então, a hora que eu... Desce o tronco um pouquinho, Dri. Ó. Inclinou o tronco. A hora que ela subir, ela vai subir na pontinha do pé, ó. Vocês conseguem perceber? Vai lá. Um, dois, três e... Fechou. Subiu na pontinha do pé. Subiu. Isso. Pode fazer um movimentinho mais tranquilo aqui, ó. Três. Segura lá em cima. Segura. Isso. Quatro. Respira. Cinco. Seis. Força, Dri. Sete. Vai lá. Sobe a pontinha do pé, ó. Fica bem na pontinha. Oito. Nove. Mais um. Aí. Arrasou. Agora eu afundo com isométrico de novo, só que com peitoral. Vai lá. Ó. Eleva. Fechou. Fechou. E desceu. Eleva. Fecha. E desce. Eleva. Fecha. Pode fazer um pouquinho mais devagar, Dri. Tá. Isso. Desceu. E abriu. Desce. Fechou. Abriu. Desceu. Isso, Dri. Muito bem. Vamos trabalhar o peitoral também, que é muito importante. Então não tem só flexão de braço. Dá pra gente fazer isso? Vamos trocar. Pontinha do pé, ó. Pontinha do pé lá atrás. Desce esse joelho até o chão. Vai lá. Desceu. Desce, desce, desce. Aí. Subiu na lateral. Fechou. Desceu. Subiu. Então a gente tá trabalhando, além dos ombros, o peitoral e as pernas, né? Por isso que a gente tá fazendo o exercício funcional hoje. Ele vai trabalhar o seu corpo todo num único exercício. Força, Dri. Força, Dri. Desceu. Subiu. Fechou. Desceu. Subiu. Fechou. Desceu. Aí. Agora. Chinelo frontal. Isso. Sobe essa frequência aí, vai. Pula, 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 pula. Sai do chão. Muito bem. Esse último bloco, gente. Ai. Posso falar? Ai, agora? Ai, minhas perminhas. Tem um cabelo aqui. Não é fácil não, tá? A questão só pras duas pessoas fortes. Então você, você é uma pessoa desafiadora, forte, fique com as Adrianas. A cada dia ela vai trazer uma novidade pra vocês. Nos acompanhe no canal, na TV regional, aqui da sua região, no canal 523. E se sinta bem. Faça a nossa atividade física que você vai viver a defensa. Vamos lá, Dri? Vamos lá, Dri? Mostra. Isso. Olha só. Ela tá fazendo um afundo isométrico pra trabalhar membros inferiores, ativação de glúteos, região adutores, né? Adutor, abdutor. E até fazendo uma movimentação de brancos, ativando o ombro, as regiões das escápulas e peitoral. Gente, é um movimento sensacional. Mas se vocês precisarem fazer ele um pouquinho mais tranquilo, pode. Faz mais lento, né, Dri? Isso. Porque o movimento, ele é difícil, ele é coordenado e a gente tem que ir com cuidado sempre. Vem pro abdómino, sem grito, senão cai. Olha só. Então ela desce, ela sobe em elevação, fecha e volta. Sobe em elevação, fecha e volta. Sobe em elevação, fecha e volta. Muito bem, Dri. Respira fundo. Tudo bem? Tá fácil pra vocês aí? Pra gente, a gente já tá acabando nossa energia. E vocês têm um pouquinho mais? Então faz, repete essa aula de novo. Se você é uma pessoa que tá com energia, repete a aula. Repete a nossa aula. Ou se você quer fazer alguma outra aula, vai lá na playlist do YouTube, no canal da TV Regional. Lá na playlist, se vai lá no item das Adrianas, que é o Corpo e Movimento, tem mais de 30 aulas salvas pra você, cada uma com uma ideia diferente. Faz um treino, faz dois treinos. Né, Dri, o que você acha da minha ideia? Sim, excelente, você pode cada dia fazer uma aula diferente. E se você faz academia, complementa com as nossas aulas. Não vai atrapalhar em nada, vai só te ajudar a ter mais condicionamento aí, nas suas aulas na academia. Vai lá. Quanto rir, Adri? Vai. Subiu. Porque eu nem fiz a foto sério no meu pezinho. Isso, certinho. Olha o pezinho, ó. Subiu na pontinha do pé. Subiu na pontinha do pé. Isso. Isso. Muito bem. Afundo agora. Desceu, sobe, fechou, desceu. Aí. Fechou. Encosta o cotogão no outro, ó. Quando subir. Isso. Muito bem. Força aí. Vem com a gente. Não deixa a energia cair, não, que a gente tá terminando dessa aula. Muito bem. Aí, Dri. Vamos trocar o lado. Ó. Olha, observa a pontinha do pé. Desceu o joelho. Faz um bom acostamento lateral. Desceu, ó. Quase encosta no chão. Muito bem. Sobe, fechou. E desceu. Então, ombros e peitoral nesse movimento. Além das coxas e o abdômen. Isso. Muito bem, Dri. A perninha tá tremendo ainda, tá? Tá. E muito. Ai, põe o chinelo. Vai. Abre e fecha. Isso. Faz força. 5, 6, vai, Dri. 7, 8, 9. Muito bem. Muito bem. Vamos olhar aqui a nossa garrafinha. Vou abrir a nossa garrafinha. O que vocês acharam da aula? Hoje a gente trabalhou muita perna e muito braço. Vocês perceberam que a gente tá deixando a aula mais forte? Porque a gente tá no alto verão. E daqui a pouco o carnaval tá aí. Então a gente tem que suar a camisa. Né, Dri? Você sabe também por quê? Fazer exercício todos os dias. A nossa alma tá ficando mais forte. E que você tá ficando mais forte. Muito bem, Adriana. Eu sinto que você, nosso seguidor, você, nosso querido amigo, amiga, estão ficando forte. Sim, tem certeza. Então se vocês estão ficando fortes, Adriana, estão ficando contente e estão deixando mais difíceis os exercícios, ué? Isso quer dizer que vocês estão correspondendo aí a nossa capa. Exatamente, exatamente. A gente tem recebido muitas mensagens. Muito obrigada. Vocês falando o que estão fazendo, o que estão gostando das aulas. Isso nos alimenta, né, Adriana? Muito. A gente tem aqui muita gratidão. Muito obrigada, né? Por vocês estarem com a gente, confiarem na gente. E a gente tá aqui pra dar o nosso melhor sempre. Sempre com muito amor. Tá bom? Isso vai fazer você amar fazer atividade física. Exatamente. Porque ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta, né, Dri? De não dormir direito. De não comer direito. Então é importante você colocar na sua rotina a atividade física. Pense em tudo que a gente conversou hoje sobre a positividade, sobre você desafiar, não ter preguiça, colocar metas na sua vida, porque você vai alcançar. Seus objetivos serão alcançados. Então, o ano começou. Exatamente. Começa aqui com a gente e vamos ver até o final do ano onde você vai. E não é só estética. A gente tá falando de bem-estar. Saúde. De qualidade de vida. Exatamente. Não é só emagrecer. De vida, exato. Emagrecer é importante também pra você ter uma qualidade de vida também. Mas não é o falso principal. Não, o principal é a sua saúde. Cuidar do corpo, da mente, é um equilíbrio como um todo, tá bom? Obrigada. Então, e vocês gostaram da aula de hoje? Mande depois umas mensagens pra nós. Então, nós vamos finalizando por aqui. Com muita gratidão, muito obrigada, tá? Então, pra você que nos acompanha, continue nos acompanhando na TV Regional. E fica um beijo grande das adrenas pra você. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.